Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Tobias e hoje eu vou explicar para vocês a matéria de política de saúde, é uma matéria que está no ensino à distância do CBA e estou como tutor dessa disciplina e a professora Marcia está como mediadora, tá bom? O objetivo desse slide é para sanar as dúvidas que alguns alunos estão apresentando, que apresentam certa dificuldade, tudo bem? Então esse vídeo é justamente uma explicação da matéria para vocês, tá? Faça um bom aproveito, qualquer dúvida entre em contato conosco, ok? Bom, vamos lá. Quando a gente está falando política de saúde, a gente tem que entender que política de saúde é uma estratégia do governo E essa estratégia do governo, ela será criada perante um problema que aquela região, que aquela população apresenta Ou seja, toda vez que a população apresenta algum problema, o governo na realidade vai ter uma estratégia, o governo vai ter uma política para sanar aquele problema daquela pessoa Professor, fala É só para sanar? Não, mas também para melhorar Então a política de saúde, ela vai, além da prevenção de doenças, ela também vai promover a saúde do indivíduo Tudo bem? Tranquilo? Show? Bom, o que acontece? Quando a gente está falando de estratégia, a gente tem que entender que quem vai elaborar essa ação é na realidade a União Por isso que no slide, nesse primeiro balãozinho vermelho, ele está falando o seguinte que política é a ação ou omissão do Estado O que você tem que se atentar é o seguinte Esse Estado, eu coloquei de propósito um E maiúsculo Por quê? Porque a palavra, ou melhor, a letra E maiúscula Quando a gente vai escrever Estado, significa nação política Ou seja, toda vez que a gente lê um texto Na qual tem Estado com E maiúsculo, a gente está falando da nação Ou seja, a nação, então Ela que vai, na verdade, fazer uma estratégia em prol da população Tudo bem? O que o balão aí fala bem assim A ação ou omissão do Estado Por que a ação ou omissão? Porque essa estratégia, ela pode ser boa Ou essa estratégia, ela pode ser ruim Da mesma forma, essa estratégia, ela está sendo feita Ou ela está sendo o quê? Omitida Ou omissa, ou melhor dizendo, omissa Tudo bem? Tranquilo? E essa ação ou omissão é o quê? É uma resposta social O que é resposta social? Uma resposta para a sociedade Diante dos problemas E os determinantes Que estão afetando Aquele grupo de indivíduos Tudo bem? Tranquilo? Bom Então o que que acontece? Quando a gente está falando de uma estratégia De uma política A gente vai entender que O Estado A nação Ela criou, na realidade, um órgão Ela criou, na realidade, um sistema Que justamente vai Beneficiar A saúde Vai tratar os problemas De saúde E vai também Melhorar a saúde Da população Esse órgão É o que a gente chama de SUS Se você está entendendo O que eu estou querendo te dizer Eu estou querendo falar para você Que o SUS Foi uma estratégia do governo Tudo bem? Tranquilo? Estou dando para entender? Entendeu? Então O que que acontece nisso aqui? O SUS, na realidade Ele é uma estratégia do governo Ele é um órgão Que justamente Vai fazer essas ações Como eu falei agora anteriormente Tudo bem? Bom O que que é o SUS? Ah, SUS é hospital Ah, SUS na realidade É política de saúde Não O hospital é uma empresa SUS é um órgão Política é uma coisa bem ampla Até porque política Eu tenho uma porrada de política Eu tenho política de saúde Eu tenho política da educação Eu tenho política correlacionada à economia E por aí vai Então uma coisa não tem nada a ver com a outra Tudo bem? SUS, na realidade, gente Ele é o que? Ele é, na realidade Uma ação Ele é um projeto governamental Tudo bem? Que ele tem por obrigatoriedade Oferecer amparo E proteção à saúde da população Isso que é o SUS E quando iniciou a criação do SUS Quando ocorreu a criação do SUS Quando houve essa estratégia Quando houve a elaboração da nossa nação criar esse SUS Ele foi criado a partir da queda da ditadura militar Ele foi criado em 1988 Num período que a gente chama de período de redemocratização Professor, diga É importante eu saber isso? Sim Porque é nesse período que a gente vai ter uma coisa que nós chamamos de Constituição Brasileira Essa Constituição Brasileira Ela que vai assegurar o atendimento da população Ela que vai, na realidade, dizer que a saúde é um direito do Estado Ou melhor, é um dever do Estado e um direito da população Então, quando na realidade a gente cria as novas leis Quando na realidade a gente cria os direitos e deveres do indivíduo Ali a gente está falando o direito da saúde do indivíduo E o dever do Estado para garantir essa saúde desse cara Tudo bem? Tranquilo? Hoje, na realidade, a gente vai ter o artigo 6 Que ele fala que saúde é um direito fundamental do ser humano Repare que eu estou falando do ser humano Ou seja, é livre de qualquer tipo de discriminação Seja ela racial Seja ela religiosa Seja ela também correlacionada ao aspecto social Então, todos Todos Seja Brasileiros Ou estrangeiros Eles podem usufruir Dos benefícios Assistencialistas da saúde Tudo bem? E o artigo 9.000, o que ele vai falar para a gente? Ele fala Ou melhor, ele vai reafirmar Ele diz ainda que a saúde é direito Mas ele vai falar o seguinte Olha, é dever meu E é meu dever Mediante o que? Uma política Mediante uma estratégia Seja ela social Ou seja ela o que? Econômica Tudo bem? Tranquilo? Então isso que na realidade é sujo Bom O que vai acontecer aqui? No momento que a nação Ela reconhece Que a saúde é um direito social Fundamental O Estado Ele obrigou-se A prestações positivas E sempre o que? Formular Ou reformular O que? Uma estratégia Para beneficiar a população Então o que eu estou querendo falar para você? Presta atenção A nação Ela cria Uma lei Essa lei Na verdade Ela diz que Ela deve sempre Asegurar a saúde da população Mas vamos supor Que num período de pandemia Que a gente está vivendo agora Eu posso ter o que? Uma reformulação daquela lei Como assim professor? Eu vou cancelar aquela lei? Não Mas eu vou acrescentar mais tópicos Para reforçar Reforçar E realçar Aquela lei que fora criada Antes da pandemia Vocês estão dando para entender O que eu estou querendo te dizer? Tá? Bom E o que acontece nisso aqui? É Uma coisa muito interessante A gente tem que entender Que O SUS, gente Ele É um ato Constitucional Então no momento Que a gente fala Que Acaba com o SUS O SUS é ruim Na realidade A gente está rasgando O nosso direito Como cidadão E a gente está fazendo Sabe o que? A gente está fazendo Com que o Estado Ele venha a ser Negligente Ou omisso A cuidar de nós Que isso professor? Sim Exatamente isso Porque se eu estou Falando para você Que o SUS Ele foi criado Pela Constituição O que é a Constituição? Constituição Na realidade É a nossa carta mãe É a nossa carta magna Que ali está falando Todos os direitos Todas as vezes Elas são criadas por ali E é ela que está Asegurando esse meu direito Ora Se eu sou Brasileiro Eu tenho direito A saúde E quem vai Asegurar esse direito Quem vai proporcionar O direito De eu ter saúde Ou melhor O acesso De eu ter saúde É o governo Só para a gente Entender bem Nenhum país Ele tem esse sistema Tão elaborado Como nós temos Porque nos outros países Você paga Para ter acesso A saúde E aqui não Aqui de uma forma Entre aspas Gratuita Você consegue ser o que? Beneficiado Tudo bem? Eu coloquei entre aspas Por quê? Porque nós pagamos Através do imposto De uma forma Indireta Então A gente já também Tira um pouco Desse preconceito De Ah, mas eu tenho Um plano de saúde Eu não preciso De SUS Muito pelo contrário Você paga o SUS sim De uma forma indireta Você está pagando Tá? Sem contar que O seu plano De saúde Para ele Para ele estar Apto a você Ele tem que estar Na realidade De acordo Com esse sistema Tudo bem? É o que a gente Vai ver depois Em relação A prestações De serviços Privados Tá? Bom Vamos continuar Tá? O que acontece Nisso aqui? No momento Que o SUS Ele foi criado Pela Constituição Quem criou A Constituição Foi o Constituinte Quem é o Constituinte? Constituinte É quem cria As leis Tudo bem? E o que Que ele fala O seguinte Ele coloca Uma importância Porque ele está Demonstrando O cuidado Que se deve ter Com esse bem Jurídico Saúde Gente É o bem jurídico O Estado O município A nação Ela não pode ser Em momento nenhum Negligente Com a saúde Do indivíduo Em momento nenhum Logicamente Quando eu estou falando Estado e município Eu não estou falando Do Estado Do região Eu estou falando Do representante Do município Eu estou falando Do representante Do Estado Eu estou falando Do representante Da nossa nação Eles não podem Ser omissos Com isso Pelo contrário Eles têm Uma obrigatoriedade Tudo bem? Tranquilo? Show? E é o que Está bem falando aqui Ou seja O Estado deve Asegurar Dar suporte Proteger Facilitar o acesso O que? A saúde Desses seres Bom Vamos lá O que que acontece? Quando Quando eu estou falando De SUS A gente tem que entender Como era o governo Antes do SUS Por que? Mais uma vez Todos têm acesso A saúde Todos têm acesso A saúde O programa de vacinação É um programa Na qual eu vou prevenir O que? A propagação Das doenças E quem vai Estipular isso É o sistema Então olha só A Seguridade social Em relação A saúde Nossa Tá? O que que acontece Nisso aqui? Como é que era O nosso Estado Como é que era Na verdade O nosso país Antes do SUS Vamos ver Vamos ver agora Tem uma linha Do tempo Aqui Ela é bem fácil Para você entender Que a gente vai ver Uma linha Do tempo De 1500 Marca no início Do descobrimento Do Brasil Até Meado Da década De 70 80 Tudo bem? Então existe uma linha Do tempo Onde a gente vai falar Tudo isso aqui Agora para você Vamos lá Primeira coisa que você tem Que entender Antes de começar a falar Que saúde e economia E os dois Estão conectados Até porque O SUS O cuidado Que a nação teve Com a saúde Da população Foi justamente Uma ação Econômica E não foi porque A pessoa acordou De uma hora Para outra E falou Ah tadinho Ele está passando mal Deixa eu cuidar de você Não foi nada disso Foi uma ação econômica Foi uma estratégia Econômica do governo Essa estratégia Primariamente Ela começou No período De 1500 A 1821 E ela vai se estender A 1889 O que aconteceu Nesse período aqui? No período de 1500 A 1530 Ou seja Data do início Do período pré-colonial Ou seja O Brasil demorou 30 anos Para se desenvolver Nesse período Existia Grande propagação De doenças endêmicas Para quem não sabe O que é uma doença endêmica É uma doença típica Daquela região Tais como Malária Dengue Febre amarela Tudo bem? Então o que acontece Nisso aqui? Naquele momento Havia grande quantidade Dessas doenças E Com o passar dos séculos Muitos trabalhadores Foram expostos A essas doenças E fez com que Caísse O faturamento E aí na realidade O governo O que ele vai fazer? Ele vai justamente Cuidar Desses trabalhadores Tudo bem? Tranquilo? E aí o que vai acontecer? Esse cuidado Que ele tem É onde na realidade Em 1923 Ele cria o que? Ele cria o CAPES O que são CAPES? CAPES são caixas De aposentadoria E pensão Ou melhor dizendo Essa caixa De aposentadoria E pensão É o que hoje Você conhece Como previdência social A previdência social Ela era Que cuidava Da assistência Dos indivíduos O restante Ou seja As pessoas Com trabalho informal Ela na realidade Ficava a mercê Das santas causas De misericórdia É o que está acontecendo Hoje em relação A nossa pandemia O Covid-19 O que está acontecendo Nisso aqui? Os trabalhadores informais Como eles na realidade Não estão podendo trabalhar O governo Está dando o que? Um suporte Está dando benefício Por quê? Porque é o que a gente Tem que entender Que O lazer O trabalho Economia A moradia A alimentação É um determinante Da saúde Saúde hoje em dia Não é a ausência De doença Saúde é um bem-estar Físico Psíquico E social É o que a gente Tem que entender Tudo bem? Tranquilo? Bom Vamos lá Na década de 1989 A saúde pública Ela voltava Para as epidemias Ou seja Em 89 Ela volta As epidemias Estavam prejudicando A exportação Manuseio E o que acontece Nisso aqui? Em 1966 Na metade Da década de 60 Eu vou criar O que? O Instituto Nacional De Previdência Social Era esse instituto Que na realidade Beneficiava os Trabalhadores formais E mais uma vez Os trabalhadores informais Ficavam o que? A vencer Das Santas Casas de Misericórdia O que aconteceu Nisso aqui? Se você entender bem Houve uma divisão Essa divisão Gerou o que? Uma dicotomia É onde na década De 70 A 80 A gente vai ter Um movimento Que a gente chama De reforma sanitária O que foi a reforma sanitária? A reforma sanitária Foi um movimento Na qual a população Queria reivindicar Um novo sistema E esse sistema Era um sistema O que? Que iria proporcionar Saúde para todos Isso aconteceu Especificamente No período de 1986 Faltando dois anos Para a gente ter A nossa Constituição Brasileira Tudo bem? Tranquilo? Bom Vamos lá Esse slide aqui Ele está falando Para a gente Em relação A reforma Esse slide aqui Ele está falando Em relação Ao movimento Movimento Reforma Sanitária Mais uma vez Como eu havia falado Refere-se ao projeto Articulado Dos anos de 70 A 80 E no tópico azul Ele fala o seguinte Embora a maior parte Das propostas Discutidas E encaminhadas Pelo movimento Da reforma Tenha sido escrita No capítulo Da saúde Como assim professor? A reforma sanitária Ela aconteceu Na década de 70 A 80 Essa reforma Ela foi interessante Porque ela Inspirou Com que A pessoa Que cria A Constituição Colocasse Direito Da saúde E dever Do Estado Então a reforma Ela proporcionou O que a gente Tem que entender É que após Aquela da ditadura Militar Quando a gente Teve ali O processo De redemocratização Vários fatores Inspiraram A nossa Constituição brasileira Toda lei Ela é inspirada Por alguma coisa Ninguém cria Lei do nada Houve uma inspiração Até porque Uma lei Ela inspira Outra lei Tanto é que Se você tem Curiosidade Quando você pega Uma lei Ele vai falar A resolução tal A lei tal Ele vai falar De acordo Com a lei XX De acordo Com a lei YY De acordo Com a lei ZZZZ Está na realidade Promulgada A lei Está promulgada A lei 80 Não sei o que Ou seja Houve uma inspiração Para eu criar aquela lei A mesma coisa Aconteceu conosco Para a gente Colocar o direito Da saúde Para o indivíduo E o dever do estado Houve essa inspiração Essa inspiração Se deu através Da reforma sanitária O movimento Que se deu No período de 70 Ou 80 Tudo bem? Tranquilo? Show? Vamos lá Aqui tem na realidade Um breve resumo De como aconteceu A situação Então em 70 e 80 Eu tive a reforma sanitária Em 1986 Eu tive a oitava Conferência de saúde O que é isso? O que é a oitava Conferência nacional de saúde? Foi um movimento Na qual a população Se organizou Querendo um novo Sistema De saúde A nação brasileira É o que a gente Vai chamar hoje de SUS Tá? E essa oitava Conferência Ou seja Ela trouxe propostas Que foram Colocadas em 88 E após 88 A gente tem o que? A criação desse Sistema Único de Saúde Tudo bem? Tranquilo? Tá? Agora Uma coisa que a gente Tem que entender É o seguinte Se você reparar bem Eu falei pra vocês No início da aula Que o SUS Ele foi criado em 88 Mas por que Que a lei é em 1990? Porque na realidade Demorou dois anos Para que de fato O SUS Ele pudesse ser o que? Implantado E aí na realidade Essa implantação Teve que ter uma lei Para o que? Para assegurar A ação desse Desse sistema E essa lei É o que a gente Chama de lei Orgânica da saúde Basicamente conhecida Como 8080 Barra 90 E também Tem uma outra lei Que a gente chama Da participação social Que é a lei 8142 Barra 90 A professora não precisa Saber disso não Precisa sim Porque toda vez Quando você vai No local E não tem médico Para te atender Ou atender O teu filho Qual é a primeira coisa Que você fala? Eu vou denunciar Essa ali Que está amparando você Bom Vamos lá Aqui tem na realidade Uma explicação Falando sobre o INAMPS É bom você Dar uma olhadinha Nisso aí Depois Isso só está Só realçando A explicação anterior Então não vou repetir Adiante Quando a gente Está falando Do SUS A gente está falando Basicamente Em relação Aos seus Direitos E Deveres Ou melhor Bom Vamos lá Finalizei o aspecto histórico Vamos falar agora Dos princípios E diretrizes do SUS O que acontece? O SUS Ele tem um princípio Ele tem uma diretriz Ou seja Como é que foi criado o SUS? Como é que foi o modo De pensar daquele SUS? O SUS Na realidade Ele tem Basicamente Um princípio doutrinário E um princípio organizativo O princípio doutrinário É o que? É uma ideologia Foi a forma de pensar Ou seja O SUS Ele tem os princípios Da universalidade Da igualdade E da integralidade O que significa isso? Ele deve atender a todos Sem qualquer tipo De discriminação Ele tem que ter um princípio Que a gente chama De equidade Está vendo?